A paz do Senhor Jesus, sexta-feira, 14 de junho de 2024, pra muitos diz assim, sextou. Sextou de uma maneira que a pessoa vai, não sabe nem se volta. Não é verdade? Por quê? Porque a pessoa vive assim, sabe? Pra fazer a vontade do mundo. E não tem nada com Deus, né? Ou melhor, não quer nada com Deus. Viver aí é o léu. Então, a gente tem que saber, meus irmãos, que um dia teremos que prestar contas. Ou melhor, um dia a conta vem. Vocês sabiam que eu acordei assim hoje? Deus falava que era pra ler assim. E eu disse, será que tem essa palavra assim? Era seis horas da manhã. E era assim que era pra ler. Um dia a conta chega. Se você vai numa loja e você passa o cartão, mas tem um dia, né? O dia do vencimento, quando der fé, chega. Chega. E na vida não é diferente. Né? Você faz, mas um dia a conta chega. E muitas vezes o preço que a gente paga é bem alto. É bem doloroso. Então, eu vou ler a palavra hoje assim, como Deus me deu o entendimento de ler. E vou dizer a vocês, vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus. Porque Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Peço a você, se você não for inscrito ainda, se inscreva hoje, deixe o like, comente. Compartilhe os nossos vídeos com outras pessoas. Se você acha que você necessita de uma oração, esteja presente nessa oração todos os dias, 20 horas. Às vezes, eu solto até um pouquinho mais cedo. Eu não sei se eu falei, mas meu nome é Eliane. Meu nome é Valente. Meu nome é Jorge. Esse é meu esposo Jorge. E a gente vai, essa é minha amiga Valente. Onde a gente está aqui, todos os dias. Fazendo isso. Fazendo o querer e a vontade de Deus. Lendo a palavra. Louvando, adorando ao Senhor. Glória a seus filhos. Vamos começar. Vamos começar lendo o Salmo 91. E eu digo, Jesus, eu estou aqui, Pai. Gratidão. Meu coração está muito feliz. Gratidão, gratidão, gratidão por tudo. Pelo puxão de orelha. Por usar a boca das tuas filhas para falar comigo. Para que eu me acordasse, né? Gratidão por tudo que o Senhor preparou. E ainda vai preparar. Obrigado, Jesus, por tudo. Hoje eu estou radiante. Muito feliz. Cansada. Mas estou feliz. Eu sei que o Senhor está comigo agora. Que o Senhor está presente nesse momento, nessa oração. Assim como o Senhor está na casa da minha irmã, que está aí do outro lado. Do meu irmão, está aí do ladinho dele. Coloca Jesus a mão no ombro dela. No ombro dele. Com o consolo. Com o bálsamo da cura. Com o abrindo a porta. Tirando o impedimento dessas vidas que oram conosco. Louvado seja Deus. E eu peço ao Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Que eu diminua cada dia o Senhor cresça em nossas vidas. Operando milagres e maravilhas. Glória a Deus. Vamos ler o Salmo 91, que começa assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrará com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão a teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão em ásperes e calcarás aos pés o filho do leão e as de pente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livraroei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livraroei, glorificarei. Dar-lhe a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus 12, 36, diz assim. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, não lhe dá, hão lhe dá conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado. E por tuas palavras será condenado. Aqui é onde a gente muitas vezes abre a boca para dizer tudo que vem. E você não pode. Você é imitador de Jesus. Você tem noção do que Jesus passou, de quanto ele foi humilhado e ele nunca se levantou contra ninguém. Né? Então, se você quer ser imitador de Jesus, um verdadeiro adorador, quer ser chamado do Filho de Deus, cuidado com a boca. Muitas vezes é melhor a gente se calar. Muitas das vezes é melhor se calar. Deixar que a lágrima desça aqui, ó. Ou aqui, como muitas vezes acontece comigo. Sabia? Mas a gente fica calado. Porque se você botar a mão, Deus não vai mexer, não vai fazer nada por você, porque você quis fazer com sua própria mão. e não use a sua boca para ofender, para maltratar, porque tudo que você fizer, você vai prestar conta no dia do juízo. Como diz o 37, porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras serás condenado. Não é isso que você quer, né, meu irmão? Não é, minha irmã? Louvado seja Deus. Eclisiaste 12, no verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Essa foi a palavra que Deus me deu hoje. E não vai ficar nada encoberto. E Deus não vai tomar culpado por inocente, nem no centro por culpado. Certo? Então, veja o que você está fazendo hoje. Porque eu digo de novo, a conta chega. E muitas vezes essa conta vem com juros. Não sou eu que inventei a palavra. A palavra foi Deus que criou. Certo? Porque Deus há de trazer a juízo. A tona, né? Toda obra. e até tudo que está encoberto. Que seja bom, que seja mal. Louvado e engrandecido seja Deus. Vamos adorar? 334. Estão aí já, né? O fim de todas as coisas vem. Não tarda, cuidado. Não queiras hoje recusar A graça do Salvador Procura bem depressa Ficar abrigado No sangue do Cordeiro No sangue rei do Cordeiro Que sangue precioso Saiu de meu Jesus Que sangue glorioso Que sangue glorioso Perdido foi na cruz O fundamento do cristão É a rocha eleita Por isso pode resistir Os ventos da tentação A todo que sincero A Cristo aceita O sangue do Cordeiro O sangue do Cordeiro Garante salvação Oh glória a Deus Aleluia Jesus Que sangue precioso Saiu de meu Jesus Que sangue glorioso Vertido foi na cruz Quem pois ouvira de viver Com Cristo na glória Quem não ouvira de morrer Tormentas padecerá Pois quem deseja sobre O mal a vitória O sangue do Cordeiro No sangue do Cordeiro Poder encontrará Que sangue precioso Saiu de meu Jesus Aleluia Aleluia Glória Que sangue glorioso Vertido foi na cruz Aleluia 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 Sempre tu por mim Operar o teu amor A minha alma lava salvador No teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser senhor Tu há para sempre sim Que meus pés somente vão Oh, aleluia Que os santos possam ir Glória a Deus Numa eterna alcanção Minha voz me faz ouvir A minha alma lava salvador No teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser senhor Tu há para sempre sim Seja o meu tempo já Consagrado em teu labor Que meus lábios, Jeová Falem só do teu amor A minha alma lava salvador No teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser senhor Tu há para sempre sim Toma, ó Deus, o meu querer Faz o teu, ó Salvador Hoje habita no meu ser Enche-me, ó Deus, o meu amor A minha alma lava salvador No teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser senhor Tudo há para sempre sim Eita, Deus maravilhoso Eita, Deus maravilhoso Recebe-me, senhor Quando venho me prostrar A teus pés, ó Salvador Hoje vem me consagrar A minha alma lava salvador No teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser senhor Tua para sempre sim Glória Aleluia Louvado e engrandecido Seja Deus Deus bendito de poder e glória Nós somos pecadores Jesus teve todo aquele sofrimento Por mim e por você Mas cabe a eu e você Parar Estacionar aquilo que a gente está fazendo Que não agrada a Deus Para fazer o certo E Deus, ele é tão maravilhoso Ele é tão precioso A bondade dele é tão grande Que mesmo você Estando no erro Fazendo o erro Você diz, senhor Eis-me aqui A partir de hoje Eu quero pertencer a ti E eu não faço mais parte Dessa Desse mundo tão errado Porque a Bíblia diz Que nós não podemos Se acostumar com o mundo Né? Louvado seja Deus Então hoje, pai Eu clamo a ti Por essa vida Que está orando comigo Que está lutando aí Pela aposentadoria Senhor Tira o impedimento Da tua filha Do teu filho Que luta por isso Pra ter uma vida digna Para não precisar De pedir nada Pra ninguém Pra filho Nem pra ninguém Abençoa, senhor A tua filha Senhor é dono do ouro E da prata Muda Aleluia Muda lá, meu Deus Ali naqueles computadores Naquela lei O Senhor tem poder Pra abençoar A tua filha O teu filho O teu servo A tua serva Que lutam por isso Também, Jesus querido O lar que está Com pessoas desempregadas Pessoas formadas Pessoas que lutaram Que estudaram E não conseguiram ainda Entrar na área Onde se formou Tira todo o impedimento Jesus Abençoa, meu Deus Esse que mesmo Sem estudo Mas procura um emprego Uma porta de emprego Um bom emprego Bem remunerado Jesus Tira a trave Do impedimento Hoje Derruba, Jesus Toda essa muralha Que foi posta aí Nesse lar Nessa família Sabe? Pra destruir essa família Pra tudo dar errado Abre as portas, Jesus Abre hoje, Senhor Grandes portas Aleluia, Jesus Bem remunerado Salário Bom convênio Abençoa teu filho, Pai Abençoa, Jesus Eu clamo por eles Não sei quem é Não sei quem são Quem está assistindo agora Mas o Senhor sabe Aleluia, Jesus O Senhor o conhece Eu repreendo também Toda espécie de vício Nesse rapaz Nessa moça Nesse homem Nessa mulher Aleluia, Jesus Ô, Jesus Tira essa venda Desses olhos Desse povo, Jesus Nessa casa Pra enxergar o caminho A verdade e a vida O caminho A verdade e a vida Chama-se Jesus Liberta Jesus Entra com libertação E salvação Glória a Deus Abençoa Deus Abençoa Deus Bendito Meu Deus Que está com gripe Está com tosse Tem gente tossindo Há mais de uma semana Visita a minha filha Liliana Que está tossindo muito Entra com libertação E salvação Na vida dela Aleluia, Jesus Deus bendito De poder e glória É o teu filho Que tem insônia Ansiedade Síndrome do pânico Aleluia, Jesus Ô, Jesus Com o bálsamo Curador Com o teu sangue, Jesus Limpa essa vida Tira o pensamento, Jesus Que vai e vem Ô, meu Deus Tira todo esse desprezo Que a pessoa sente desprezada Sente que não é um nada Né Você é amado por Deus Meu irmão, minha irmã Tira isso da sua cabeça Tira esse desejo Sabe, mortal Esse desejo De tirar a sua própria vida Em nome de Jesus Eu repreendo o espírito da morte Aí detrás da porta do seu quarto Debaixo da tua cama Que muitas vezes você se pega ali pensando Eu não sirvo pra nada Eu quero desaparecer Eu prefiro não estar mais aqui Irmão, repreenda todo o mal Todo o mal, minha irmã Da tua vida Diga assim Jesus me curou Com o seu sangue O Senhor me libertou Glória a Deus Diga com fé, meu irmão Minha irmã E você será liberto Principalmente dessa ansiedade Que faz sua pressão subir E que acusa tanto mal Tanta falta de ar Eu repreendo todo o mal Em nome de Jesus Cristo Abençoa Deus Abençoa Deus bendito E de poder e glória Os moradores desse condomínio Aleluia Jesus Toda a nossa vizinhança Libertando, curando, salvando Eu vejo que tem alguém Tocindo muito aqui na nossa escada Eu não sei como é o nome dele Você sabe? Não Fernando Fernando, né? Mas o Senhor sabe Então cura Jesus Limpando os broncos E o pulmão Senhor, meu Deus E meu Pai Abençoa a nossa igreja Cenáculo de avivamento Aleluia Jesus Carmela e chama Continua Pai Com as suas mãos estendidas Sobre a minha vida Aleluia Jesus Eu não tenho merecimento Mas o Senhor tem cuidado Sabe? Com tanto cuidado de mim Jesus Muito obrigado Obrigado pela vida da Ivoneide Amém Jesus Por o cuidado Pelo tratamento Que o Senhor tem feito com ela Aleluia Jesus Pela vida do Jorge Que o Senhor sustenta nas mãos Aleluia Principalmente há mais ou menos Dez anos pra cá Abençoa a minha filha Meu genro Meus filhos e noras Netos Bisnetos Minha mãe E toda a minha parentela Senhor Abençoa os abençoadores Do canal História de Mãe Uma Bisa Nova Todos os membros Todos os inscritos Agora Aleluia Jesus Em nome de Jesus Entra com salvação Libertação Glória a Deus E cura Amém? Fiquem com Deus E até amanhã Em nome de Jesus Glória a Deus